Oh 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 oh, é uma pessoa lá em dia Isso que é assim, isso que é assim, não é um antigo de bom Isso aí, isso aí, não é um agonismo Isso que é assim, não é um antigo de bom Isso aí que eu saí da pão-mão e o favorita Oh, 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 oh É que é igual a rancorá Oh, 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 oh É que é igual a rancorá Isso tem a ser, isso tem a ser Nós inglamos a garanjas igual É que oi xar酒 a pão-mão e o favorito É lixo que oi xar酒 a pão-mão e o favorita E isso que eu saí da pão-mão e o favorita Isso te faz tempo e a garanjas igual É sim, é sim, é sim, é sim, vou overall toroito A professora que oi xar danke a pão-mãe Ai, ai, porita Ai, ai, porita Ai, ai, porita Que isso me acê Que isso me acê Que isso me acê Moura na casa de vó Que isso me acê Que isso me acê A nossa vida Que isso me acê 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 A joinha, a joinha, a joinha, a joinha, a joinha, Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL